E aí raça madrugêmica, tudo certo com vocês? Eu tô aqui com uma cachola, olha aí Olha o tamanho dessa cachola da Old School Muito maneiro, enviaram pra mim, quem mandou foi o Felipe lá da Old School Beijo do gordo Felipão, brigadão hein Mandou aqui uma espada e eu nem sei o que tem aqui dentro, gente Ele me mandou uma pancada de coisa aí pra mostrar pra vocês Essa aqui eu nem comprei, essa aqui eu não comprei Essa aqui eu recebi aí deles Pra mostrar pra vocês, então vamos lá Mostrar pra vocês aí o que que tem de novidade na Old School VAMO NÉS A Old School eu já mostrei várias vezes aí Os caras fazem CDs prensados assim De forma animal, muito maneiro Chupeta Beleza? Então não estraga seu ótico É prensado, mano, prensado é prensado É feito igualzinho, é feito os CDs originais De forma industrial, não é CD gravado Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que eles mandaram aqui que eu nem sei, cara Ainda não sei Vamos nessa Me segue aí, me segue aí Olha aí, gente A cachola tá aqui Olha, eu tapei aqui um caneta do endereço pra não aparecer Nem o meu, nem do Felipe Vamos lá Vamos abrir essa cachola aí Olha, lacradinha Eu nem sei o que tem, gente Essa aqui eu não sei Tá? Vamos lá Vamos lá Parece que tem bastante coisa aí pelo visto, cara Vamos lá Tirar o plástico e o bolha Ó Meu Deus Vi um monte de coisa aqui Pelo visto ele mandou dois boxes, cara Ele mandou dois boxes da Old School Aí, ó O que é isso, Juvenal? Olha que legal Olha o volume 12 Isso aqui é Xumap, cara? É pra SEGA Saturn? É isso mesmo? Olha aí, gente Cadê os jogos? Ah, tá aqui, ó Mano É um box de Xumap, som Só joguinho de nave Meu Deus Valeu, cara Muito obrigado Filipão Muito obrigado Mesmo Nossa Agora eu fiquei de cara Esse aqui Tá um pouquinho abertinho Esse aqui É de nave também Mentira Mano do céu E outro De Xumap, são umas dois De Xumap, cara Olha esse, cara E eu tenho um volume lá Que é de Xumap também Mas não tem esses jogos Ah, não Aí não dá Esse aqui são só jogos da Konami, eu acho É, cara Eu acho que são só jogos da Konami Eu acho Japão 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 Fama Arcade Game Caraca Eu vou pegar as informações aqui até no site Eles não mandaram ainda nem informação, cara Porque não disse que dia ia fazer o vídeo Coisa e tal Então vamos lá Vamos ver quem são esses carinhas aí Vamos lá Olha aí, gente Eu acho que esses carinhas aqui Eles já foram vendidos Eu acho que eles não tem mais em estoque Aí tem outros aí O contato deles vão estar aí embaixo Só entrar em contato para ver os outros jogos Que eles têm Eu acho que esses aqui já foram esgotados Tá Bom, vem o pôster aqui Vamos ver que pôster é esse Normalmente é de um dos jogos que tem no... No box Olha que legal Esse é de lançamentos da Old School Que vão ter aí, ó Olha que legal, gente Dungeons & Dragons Mortal Kombat Trilogy Guardian Heroes Rockman X4 Aí Vou botar aqui que eu tava vendo E não tava vendo se tava mostrando na câmera Mostrar pra vocês aí a qualidade Old School Que é muito boa Os CDs deles são top, cara Acho que eles são um dos primeiros a fazer isso aí, né De ser deprensado Olha, gente Luva maneira Metal Black Darius Darius 2 Layer Section E Layer Section 2 Jogaços Olha aí, gente Não vou tirar do plastiquinho Que eu gosto de guardar esse plastiquinho Senão ele não vai mais Entrar direito Olha aí, gente Que coisa mais linda Que coisa mais linda Então vamos ver os disquinhos aí, né Vamos lá, vou tirar tudo Aí a gente pode guardar o pôster aqui dentro Nada, né? Nada É os lançamentos da Old School Old School Olha, gente Metal Black Pô, adorei, hein? Adorei o presente, hein? Muito bacana Eu sou fanático Olha, gente Olha, gente, cartão resposta Vem o bagulhinho aqui Os pin card, olha Pra você encaixar no CD Papelzinho do Metal Black Olha aí, gente CD prensado Olha aí, gente Olha eu aqui, olha eu aqui CD prensadão Muito maneiro Muito bonito Vou mostrar a arte, né? Manual É um negócio que eu não ligo muito não Tá? A porta mais é o CD Tá prensadão Mas, cara Olha que lindo Eu não ligo Mas tá linda A arte tá muito bacana Olha aí Vou mostrar os outros games Hoje tem coisa pra caramba Vem o spine card No caso do cara não querer Olha o cartão resposta Que legal Não querer enfiar na box Se ele quiser colocar Botar um plastiquinho, né? Isso aqui, gente Ele entra aqui, ó Os jogos japoneses Ele tem essa luvinha aqui Que chama spine card, né? Aqui eu acho Que isso é muito bacana, né? Os CDs dele Vem bem completo, cara Muito bacana Vamos lá Vamos guardando aqui Old school Olha o Darius Cara, esse jogo é sensacional Eita Cheiro e parangolé também Olha só Mano É top demais Olha a arte Olha isso, gente Que coisa mais linda Muito lindo Muito Vou prender isso aqui Assim, ó Que aí quando abrir Não cai Olha aí Olha a manha Ó Que é o spine card segura Aqui nas abinhas Ó Fechar Vou abrir, ó Spine card segura Dessa forma Cara muito bacana Darius 2 Esse aqui é um jogaço Saturn Ó Todos no mesmo esquema Olha aí Muito bonita a arte Não vou mostrar Todos os manuel Porque Nossa, senão o vídeo vai ficar enorme O pessoal vai pular no meio Não vão nem dar bola pro negócio Layer section Isso aqui é um jogaço Isso aqui é um jogo maravilhoso Nossa Olha a arte, cara Tá linda Showmap é comigo mesmo Nossa Eu tenho já um box De showmap lá Então agora eu tenho Três box Showmap Olha, cara Lindo Layer section 2 Oita Nossa, tá muito bonito Também, gente Olha isso Lindo demais Lindo demais Olha, Spine card Ele prende Cara, esse box Tá muito bonito Olha os jogos Só jogo de navinha Naquele esquema Caricato japonês Assim Esse paródios É muito bom Deve ter o sexy paródios Aqui também É que eu não sei ler Em japonês Os bagulho Vamos lá Ah, olha isso Mano Artbook Cara Olha que legal Gente, que bacana Traduzido para português Cara, cara Muito legal Muito legal Isso aqui Que bacana Paródios Cara, esse jogo É sensacional Ele é tipo uma paródia Do Gradius Olha, cara Que lindo Olha os jogos Salamander Mano Insano Olha aquele jogo Puta, esqueci o nome Desse game É muito massa De Schumacher também Olha aí Gente, muito bacana Esse aqui É o box Paródios Ele tem vários Jogos da série Paródios Na parte de trás Dá para ver o jogo Em Em língua ocidental Sexy Paródios D.K.O Oziaberi Paródios Forever With Me Gokudiu Paródios Da Deluxe Pack E tem um outro aqui Que está japonês Dos dois lados Aí ferrou Talvez seja o Sexy Paródios Eu não sei Pode ser o Sexy Paródios Ou um desses seja Que tem um Que todos eles São puxados um pouco Assim Para Para aquelas animações Japonesas Um pouco sensual E tal Mas tem um jogo Que o nome é Sexy Paródios Mesmo Eu não sei Se é o caso De algum aqui E Aqui vem um Artbook Que está muito bonito Só que eu estou sem O Saturn Para a gente brincar Com esses jogos aqui Que eu recebi Um dia antes De vir para Lages Então já viu Eu não trouxe O Saturn Cara Estou louco Para ver Talvez eu faça Um vídeo Parte 2 Só com esse Só com esse Pack aqui Que está muito bacana Muito zoeira Cara Muito legal É isso gente Pack aqui Da Old School Olha aqui Vou mostrar para vocês A caixinha Do Paródios Os dois não estão A venda Pelo visto Já são projetos Antigos Deve ter sobrado Lá Ele enviou Para mim E Muito obrigado Por ter enviado Porque eu não tenho E eu sou fã De Xumap Para caramba Beleza Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Aí gente Beijo do God E até o próximo vídeo ûrem cambio B